Mais uma Casa Sua desta terça-feira, né? E eu quero falar com você, gente, que gosta daquele docinho depois do almoço. É, apesar de delicioso, a gente sabe que é muito bom, né? Mas ele pode trazer aí grandes doenças para você. O açúcar é um grande vilão para a saúde. E hoje aqui comigo eu recebo ela, Cris Bucalon, nutricionista, que vai estar tirando todas as nossas dúvidas aí a respeito do açúcar. Doutora, seja muito bem-vinda à Casa Sua. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. E vai ser um prazer ter um açúcar. Olha, o prazer é todo nosso, principalmente meu, porque o açúcar, doutora, eu gosto, viu? Falou que é doce. Eu luto todos os dias. Mas vamos lá. Quando nós falamos em açúcar, né? A maioria das pessoas liga a diabetes. Mas nós sabemos que não é só isso, né? Não, o açúcar é extremamente inflamatório e ele nos causa um vício. Talvez por isso essa dependência maior que as pessoas têm com o açúcar. Olha só, gente. Então, olha, preparei algumas perguntinhas aqui, vou até falar para não esquecer. Essa foi a primeira. Dos alimentos, né, bebidas que consumimos no dia a dia, qual que é o menos prejudicial, qual que tem a mais quantidade de açúcar, né, entre alimentos e bebidas? Hoje, o que mais prejudica é o refrigerante. Até porque é o volume que se consome dele é muito grande. Em uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, nós temos ali sete colheres e meia de açúcar. Isso é muito açúcar para um pequeno frasco, vamos dizer assim. São 35 gramas de açúcar por matinha. Imagina, uma pessoa não bebe só um pó ou só uma latinha desfrigerante. Acaba consumindo muito mais. Exatamente. E a gente está falando aí de vários estilos de vida, várias pessoas, desde criança, adulto e até mesmo idoso, né, doutora? E assim, principalmente criança, é bom já cortar de início. Criança deveria, assim, ser proibido. Proibido. É proibido, né, se for levar a regra mesmo, até dois anos. E para nós, adultos, também é muito ruim. Ele vai te causar fadiga, cansaço, estresse. A nossa rotina hoje já proporciona tudo isso, né, o cansaço, a fadiga. Quando você soma uma má alimentação associada ao excesso de refrigerante, ao excesso de açúcares, pode causar ainda mais danos à nossa saúde. Bom, nós estamos falando de bebidas, né? E alimentos? Hoje a gente tem que pensar no todo, né? Quando eu penso só no docinho, pós-almoço, como você acabou de citar, a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Quando você consome um alimento que favorece a tua saúde, você vai ter mais disposição. Quando você não consome esse alimento, ou quando você consome em excesso, na verdade, ele vai te causar as inflamações, o cansaço. Nós temos que pensar também no excesso, não só do doce em si, porque o açúcar está em diversos alimentos no nosso dia a dia. Sim, principalmente naquele cafezinho que tem gente que toma de manhã, à tarde, à noite, toma três xícaras de manhã, quatro à tarde, né? Então, o café também conta o açúcar. Ó, eu gosto de associar o café da seguinte forma. O café, ele é amargo. A textura, o gosto, o sabor do café é amargo e as pessoas querem adoçar. Quem gosta da cervejinha, não adoça uma cerveja. É verdade. Por que a gente tem que colocar açúcar no café? E sim, às vezes a gente fala assim, ah, eu como bem a semana inteira, como bem todos os dias, mas eu não entendo por que eu não emagreço, não entendo por que eu tenho tanta dor de cabeça. Porque o excesso de açúcar está escondido nesses alimentos, na bebida, no café, no chá, no suco, principalmente. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas pequenas doses ao longo do dia. Tá certo, doutora. E olha só, nós sabemos, né, que existe diversas variedades de açúcar. Gente, tem o açúcar cristal, o mascavo, o refinado, enfim. Qual desses açúcares, doutora, é o mais prejudicial e também o mais indicado para a gente utilizar no dia a dia? Como nutricionista, a gente fica até meio assim, falando qual que é o mais indicado, né? Porque o açúcar, qual que é a diferença entre eles? O mascavo, ele tem mais nutrientes, então ele é menos processado. Seria o mais indicado para o nosso consumo do dia a dia. Já o refinado é o que tem menos nutriente, ele tem praticamente nada de nutriente ali dentro. E ainda tem enxofre, o que acaba causando mais inflamações. Então, o refinado e o cristal é o que não tem nutriente. Aí, se a gente for dosar entre os menos ruins, vamos dizer assim, os menos piores, seriam o mascavo e o demerara. Olha, e o demerara também muito indicado. E quanto ao adoçante, doutora? É indicado, contraindicado? Então, acabou de sair, agora é recente mesmo, um parecer da OMS suspendendo, dizendo que ele não é mais indicado para a saúde. Por quê? Nós, nutricionistas, já sabíamos disso, até porque, dependendo do adoçante que a pessoa consome, ele mexe com as bactérias do intestino, desfavorecendo toda a nossa saúde. Até porque o bom funcionamento do nosso corpo acontece no nosso intestino. E quando a gente altera esse microbiota intestinal, a gente altera a nossa qualidade de vida. Olha, então não é indicado, esquece, esquece adoçantes, viu? Doutora, olha só, quando falamos em açúcar, nós também contamos com alimentos que não são doces, mas que viram açúcar no nosso organismo, como o carboidrato, né? Além do arroz, a batata, onde mais encontramos? No pãozinho, na mandioca, na cabochã, na beterraba, na cenoura, todos os alimentos têm uma dosezinha ali, desde que venham da terra, eles têm uma dose de carboidrato. Alguns são muito bons e são necessários para o nosso corpo. O problema é a quantidade de consumo desses alimentos. Então, não é só do doce que vem o carboidrato, que vem o açúcar do nosso sangue, também vem de todos os alimentos que estão ali dentro da nossa alimentação. O problema é quando a gente exagera nessas quantidades. É verdade. Falando em exagero, né? A gente está falando de todos os alimentos, a doutora acabou de citar aí, a cenoura, a beterraba. Então, já aproveito para falar da frutose, né? Das frutas, que também contém uma quantidade de açúcar. Doutora, qual que é a fruta que tem mais açúcar? Ai, não vamos colocar a culpa em uma só? É, é verdade, né? Por que que acontece? A frutose, ela é um bom açúcar. A frutose, nós encontramos ela nas frutas, em alguns vegetais e também no mel. Só que é um tipo de açúcar que faz bem para o nosso corpo. Inclusive, quem tem diabetes, não é proibido comer. A gente tem que considerar o volume desse carboidrato, desse açúcar no sangue, mas também faz parte. Por quê? Porque o nosso corpo precisa. Se hoje eu for pensar em uma fruta que eu prestaria mais atenção, são as frutas que têm mais massa. Banana, mamão, pera, uva, são frutos que têm um volume maior de açúcar. E aí, as pessoas querem colocar a culpa nas coitadas das frutas. Não façam isso. Olha, gente, ao invés de pegar um pudim aí depois do almoço, pode substituir por uma uva, né, doutora? Pode, tranquilamente. Bom, doutora, aqui falando, né, de todos esses problemas de saúde que o açúcar causa, para encerrar, dá uma dica de como a gente cortando, então, o açúcar, né, aos poucos da nossa alimentação. Você mesmo acabou de dar a dica. Não é tirar tudo de uma vez, até porque você vai sentir. Quem consome um volume muito grande de açúcar, acaba tendo dor de cabeça, principalmente, muita irritabilidade quando tira. Lembra quando eu comecei, eu falei que o açúcar, ele causa um vício? Sim. E é exatamente isso, é uma abstinência do doce. Então, qual é a importância? A gente ir reduzindo gradativamente. Se hoje você come uma barra de chocolate, passa a comer ali um quarto dessa barra, até chegar a um quadradinho, porque não é proibido comer. O problema é o volume que se consome. É o excesso, né? Exatamente. Tá certo, doutora. Antes de encerrar, fala o seu endereço, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais, para tirar mais dúvidas, além do açúcar que nós falamos aqui. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, nutricris.bucalon, e eu atendo na clínica Hidrofizes há seis anos. Então, eu trabalho com emagrecimento e saúde da mulher. Bacana, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade, de vir aqui até o A Casa é Sua, né? E tirar todas as nossas dúvidas. Que agradeço. E assim ficou pronto.